Posso falar? Pode. O pouco que me lembro, que minha memória, antiguíssima, lembra? Hoje é dia 1 de janeiro. Agora a data do ano eu já não sei falar. Já me fugiram. Já de 2003 para 2004, vó. Quanto? 2004. 2004. Já? Eu falo de ano, são as coisas, entende? E, vamos dizer, sobre fatos, agora mesmo os cachorros estavam brilhando por causa de um osso. pode ser uma historinha. Então, eu me lembrei de uma historinha muito antiga que também me contaram. você sabe porquê que os cachorros têm um costume? Ele deu um cheirar o rabo do outro. Foi porque um lá do céu, lá de cima, lá no céu, deu uma festa de cachorros. convidou a cachorros. Convidou a cachorrada toda. Foram todos. Lá por causa não sei do que, deu uma briga desgraçada. Aí São Pedro diz, olha, dirigente brigando aqui não quer a gente não, cachorro. cantou, cantou a cachorrada, botou pra fora do céu, e pegou o cesto cheio de rabo deles, eles tinham posto o rabo no cesto, e tacou atrás assim, chovou. E é por causa disso que hoje em dia os cachorros quando se encontram um cheira o rabo do outro, porque cada qual está procurando o seu rabo que ainda não achou. É curta a história, mas é trajadeira. É. Sobre a minha vida, a minha vida eu vou fazer, se Deus o permitir, agora mês de fevereiro, próximo, dia 22 de fevereiro, eu devo completar noventa e quatro anelos. Na minha mente, isso é muito tempo, né, pra gente viver. Eu esqueci o calendário lá em cima, e acho que eles se enganaram, mas não faz mal. com esses noventa e quatro anos, eu os bendigo. Eu sou uma filha de imigrantes alemães, e vim com dois anos pra esse Brasil abençoado, e fui morar lá no sertão de Visconde de Mauá, no estado de Minas Gerais. Tivemos muita luta, mas nós éramos todos trabalhadores. Tinha quatro irmãos, e quatro irmãs, e três irmãs. Eu fui crescendo, com três anos eu andava cavalo, que nem uma pessoa grande, e um pelo nu, um cavalo, e já nadava no rio, montada no cavalo. Já caí muitas vezes do cavalo, mas sempre me escapei, sem gravidades. E assim, vida fora, dei muitos tombos de cavalo, mas sempre me levantei. Cresci, trabalhei muito, mas vivi no meio da natureza maravilhosa. Lá eram montanhas e rios, e tinha muitos patrícios, que não ficaram, foram embora, e nós, a família Dil, Dil era meu sobrenome. Ficou, lutou, e venceu. Mais tarde é que viemos para a cidade, e morri das cruzes, e depois São Paulo. Nessa luta, tive altos e baixos. Encontrei muita gente boa. Tive muitos amigos. Também encontrei gente falsa. Todo mundo encontra. Mas a gente os vence, porque sobre nós sempre tem um mais alto, que fala mais alto de todos. Vocês sabem quem é, que já tiveram bastante experiência. Eu tenho pessoas na família que tiveram muitas experiências. Não vou falar o nome de ninguém. Eu, agora, sou perto de um neto, que teve bastante experiências. Mas não aprendeu ainda. Agora que está começando a aprender. Tomara que não tenha experiências muito pesadas. Porque eu rezo por ele todos os dias. e mais outros tantos que eu tenho aí espalhados por aí afora, principalmente em São Paulo. Eu adoro todos. E sei que todos gostam muito de mim. Porque eu fui muito, sempre muito alegre, brincalhona, inventava histórias. e que ainda agora eu tenho uma para contar, que andei acabado com Jesus Cristo quando era menino. Mentira. Eu não andei coisa nenhuma. Andei acabado assim, mas não com Jesus Cristo. E conversava com corujas, que as corujas me entendiam. E crianças gostam de essas coisas. Então, vamos dizer, não tenho experiências amargas. A experiências amargas que eu tenho é sobre a saúde do meu marido e dos familiares que tiveram bastante problema. Perdi minha filha cedo. Faz agora pouco tempo. Meu marido também não faz muito tempo. Meu marido era português. Quando eu conheci, eu tinha 15 anos. Casei com 19. Mas eu amava meu marido. E sinto falta até hoje. Vamos dizer, isso são coisas importantes na minha vida. Mas eu trabalhei de tudo. Nunca tive medo do trabalho. Nunca me faltam onde estão no bolso. Quando pude fazer caridade, da minha porta nunca saí o pobre que não levasse ao menos um pedaço de pão com manteiga. Eu tinha uma casa que eu morava que tinha uma pedra assim na porta que as pessoas sentavam e comiam qualquer coisa que a gente dava. Um ano depois, passado, encontrei esta pessoa na porta de uma igreja e que se dirigiu a mim. E disse, a senhora não se lembra de mim? Eu olhei bem e disse, não, não lhe lembro. Lembra aquele homem que todas as tardes ia pedir o que comer na sua porta, naquela pedra? Diz, ah, agora eu estou me lembrando. Pois é, sou eu. Bem vestidinho, se vê que tinha se arrumado na vida. Bom, essa história, para mim foi uma vitória. Para mim não, para o meu espírito. Porque eu sempre ajudei a quem pude. Por pouco que fosse, mas eu ajudava. E os meus parentes, pouco pude ajudar porque eu não tinha meios para isso. Tive que trabalhar como doméstica. Eu fui uma copeira, mas de classe. Servi muita gente ilustre brasileira. E fui elogiada pelo capricho que eu tinha no meu serviço. Tudo isso faz muito bem ao espírito. E nos dá a força, porque a crítica não constrói nada. E eu recebi muita crítica também de pessoas. Principalmente da família. Muitas que me criticaram. Por isso, aquilo. Mas isto não valeu nada. Sempre me mantive aquilo que eu era. E sou até hoje. Aprendi a escutar calada. E às vezes precisávamos escutar a verdade. Porque nesse mundo ninguém é melhor do que um, do que outro. É melhor do que nós. É só aquele lá em cima que olha por nós. E assim eu cresci. Sou velha. Agradeço a todos aqueles. Eu não sei se eu acabei de falar dos meus netos. É, dos meus netos. Eu gosto de todos os meus netos. E esse aí na neto eu adotei pra mim agora como filho. Quando os outros estão mais longe. E o dia que eu não vejo ele eu acho falta. Chama-se Paulo. E ainda hoje recebi uma data de vai dele. E digo que Jesus abençoe. Que na mesa dele nunca falte o que comer. Isso eu digo de coração. Aos outros adoro todos. Embora de alguns a gente recebe muita ingratidão. Mas a ingratidão a gente perdoa e esquece. Lembramos só do que é bom. Tive muita coisa boa. Porque eu sempre fui muito alegre. Gostava de cantar, de dançar. De tudo. Meu marido não gostava de dançar. Mas eu também não deixei de dançar por causa disso. Meu marido morreu. Já com 72 anos. Por aí mais ou menos. Eu agora estou com a idade que já citei aí. Também já estou por perto. Já estou levando lambuja nisso. Mas de uma hora para a outra eles também se olham na folhinha. Essa aí está na hora. E aí mesmo conforme for. Eu vou discutir na porta. Vou discutir. Olha o que eu trago. É isso que eu trago neste saquinho. E mostro um saquinho. Com as minhas coisas bem praticadas. E se ele achar que é pouco eu digo então. Tchau mesmo porque eu volto para a terra. Que lá é uma bagunça e continua naquela bagunça. Até cumprir o que vocês querem. Que não vou cumprir porque lá nunca tem direito. Que é minha terra. Natal é a Alemanha. Eu sou alemã de nascença. Mas me criei no Brasil. Então eu volto lá para o Brasil mesmo. Lá é mesmo. Vale tudo. E vou lá e continuo. E mais importante não tenho nada. Queria ter estudado música porque eu adoro música. Meus irmãos que se criaram na Alemanha. São musicistas. Tocam sítara, violino e não sei o que tudo. Eu só aprendi mesmo é tocar boiada. E tirar leite e criar os bichinhos. Que eu adoro até hoje. Essa vida. É assim que eu levei. E acho que vou ficar por aí. Abençoando todos. Se alguém me fez mal. Esqueço. E perdoo. E quem não sabe perdoar. Também não será perdoado. E levo essa vida até o nosso maior ao. A achar que agora chega. E acho que é só isso. Eu teria muita coisa que falar. Muita. Muita mesmo. É que eu gosto muito de contar coisas que passei. De tocar boi. Atravessar rios. Entrar em florestas fechadas. Para uma polenta e feijão para meus irmãos almoçar. Que estavam cortando árvores para fazer talas. E desse tipo de coisa. E era uma menina pequena. E não tinha medo. E com a graça de Deus. E com a graça de Deus. Nunca me aconteceu nada de mal. E acho que fico por aqui. Porque se não eu vou longe. Vai dar um livro. Porque eu vou contar tudo. Mas que foi bonito. Mas que foi bonito. Foi. Foi muito bonito. Valeu a pena. Poucos. Poucos viveram em lugares bonitos como eu vivi. Eu ando doido atrás de uma mata vergem. De uma cachoeira. Eu tive tudo isso perto de casa. Uma maravilha. Porque não dava valor. Porque era dali mesmo. Não quer. Lá na minha terra onde eu nasci. Nunca vi. Ao menos não lembro. Porque eu tinha só dois anos. Só aqui no Brasil. É que eu conheci tudo isso. Ninguém teve os animais que eu tive. Cavalinhos. Que eram meus. Não eram dos meus pais. Eram meus mesmo. E depois chegou um tempo. Que eu precisei vender. E vir. Pra cidade. Foi quando acabou. A beleza. Mas vim pra Mogi das Cruzes. Morar numa chácara de cultura. De flores. Que era a continuação. Daquela maravilha. Onde fui muito feliz também. Morar com minha irmã. E dali pra diante. Depois fiquei moça. E comecei a namorar. E a vida. Deu o que deu tudo. Que abençoa. Todos que me ajudaram. E é só. Tive dias amargos. Tive dias amargos. Muito amargos. Mas venci-os com a graça de Deus. Chorei muitas lágrimas escondidas. Que nunca ninguém viu. Mas eu. Vencia. E continuei vivendo. Continuei cantando. E quando podia dançava. E vivi até hoje. Do jeito que eu estou. Daqui pra diante. Só Deus que sabe. E abençoo toda a minha gente. Que vieram muito bem. Todos. Tenham muita saudade de todos. E fico por aqui. Um abraço pra todos. Obrigada. Obrigada.